Por isso, eu te glorifico, preciso de você Senhor, fica aqui comigo Tem muitas pessoas que tem tudo e fica reclamando Enquanto tem outras passando fome no canto chorando Muitas entrega sua vida para o mal Enquanto outras tamo por mais vida dentro do hospital Por um real no sinal, criança pede esmola, estão fumando pedra Ao invés de estar na escola, nesse mundo tudo é muito complicado Ou você entrega sua vida pra Jesus ou entrega pro diabo? É, eu entreguei minha vida pra Jesus, antes morava no escuro, agora estou na luz E você, o que ainda está esperando? Que eu abra minha bíblia e mostre, Jesus está voltando Meus irmãos, não seja tolo, lá no céu está guardado pra você um lindo tesouro Você pensa que a vida está acabando, ao contrário irmão, ela está apenas começando Você sabia que sua vida estava condenada, mas foi Jesus que te livrou dessa cilada Foi tanto amor, por mim e por você, Jesus morreu na cruz pra você sobreviver Mesmo assim, ninguém reconhece, que o amor de Deus até hoje prevalece Quando está bem, esquece de agradecer, não lembra que foi Deus, mano, que deu pra você Muitas coisas vão vir e vão passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir e continuar Tudo nessa terra vai passar, a droga que te faz rir, a que faz sua mãe chorar Quantas noites de sono sua mãe tem perdido, porque você passou a noite inteira com os amigos Nas bagunças, nas quebradas, nas bocas, quando você chegar em casa, vai pedir perdão pra sua coroa Tudo que você planta, vai colher, aqui é real, e não é comercial de TV As pessoas buscam, e nós no cinema, quando menos tem viu Meu Deus entrou na cena, liberta a prostituta e o nóia no craque O bêbado que fica no bar, tomou um baque Viu que é meu Deus, que tá na atividade Antes era presa, agora tá na liberdade Veio da bondade pra quem tá na maldade Me deu a oportunidade de escrever esta mensagem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Parece que o rap tá mudando as coisas É o samba tocando o coração das pessoas A tic nove que tá meio comove Hoje o hip hop ele começa às nove Tamo junto fechado trazendo informação Cultura se faz com voz refrão Quem sabe até o pandeiro ou violão Tamborinho ou carrom Seguimos em frente buscando uma solução Lamentável não, inimaginável Que o governo é corrupto, isso é inquestionável Pago meus impostos, minha água, minha luz Mesmo assim é indifento Afinal não se esforço cedo e pego o busão lotado Ninguém respeita mas exige ser respeitado O pop tem dificuldade, o rico facilidade Cada dia tá mais difícil O acesso à faculdade Na universidade foi Eu quero uma caneta Fazia rap pra poder ganhar mais presença E a rua me trouxe outras concepções Filosofia, sociologia, matérias que estimulam as razões Aprendi a respeitar todas as opiniões Fique com o rap neguinho Possível tocar os corações Desistir jamais Pegue o rapaz Onde tem uma paz Seu futuro é você que faz Desistir jamais Desistir jamais Pegue o rapaz Onde tem uma paz Seu futuro é você que faz Vai tá lá, Júlio Tchau 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 Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, eu prefiro cantar rap em espírito e é verdade. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, eu prefiro cantar rap em espírito e é verdade. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, eu prefiro cantar rap em espírito e é verdade.